Oi meninas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o estoque de produtos de fralda e higiênica da Heloísa, tá? Olá meus amores, então como eu já falei pra vocês, o vídeo de hoje é o vídeo de estoque de produtos de higiene e fralda da Heloísa, tá? Não é muita coisa, tá? Vou dar uma visão geral aqui pra vocês. Não são muitas coisas, tá? São poucas coisas, porque eu não gosto de estocar muito, tá? Então eu vou começar aqui de sabonete, tá? De sabonete, ela tem esse daqui da Frozen, da Baruel, de 80 gramas, do Olaf. Esse daqui ela já tem algum tempo, tá? Esse daqui da Hugs, chá de camomila, super cheiroso. Tem esse da Hugs, toque de amêndoas. Tem esse da Hora do Sono, que eu comprei ontem. E tem esse pompom, camomila e erva cidreira. Todos eles são de 80 gramas, tá? De shampoo, ela tem esse da Xuxinha, sono tranquilo. E o condicionador. De pomada preventiva, ela tem essa da Zetim, que eu vou testar. E ainda de shampoo, ela tem esse kit que vem com a Colônia, da Bebê Natureza. Que é o shampoo e o condicionador, tá? De lenço umedecido. Ela tem esse lenço umedecido de recém-nascido, com 96 toalhas. E esse, que eu nunca usei, vou usar pela primeira vez. Que é Extra Cuidado, da Johnson's, com 48 unidades, tá? De fralda, gente. Vou descer aqui pra vocês verem. De fralda. Então, gente. De fralda, ela tem... Esse pacote da Total Comfort, com 20... Mais duas fraldas grátis, tá? Tamanho G, que ainda serve nela. Eu, geralmente, uso de dia esses pacotes, tá? Essas fraldas da Total Comfort. Ela tem dois pacotes desse, da Total Comfort. Que é o Edição Ilimitada, tá? Eu fiz resenha, já tá aqui no canal a resenha. Então, vai lá na playlist de resenhas. Que vocês vão ver a resenha da Edição Ilimitada da Total Comfort, tá? De fralda, ela tem ainda esse pacote da Huggs, Supreme Care. De meninas, com 52 unidades, que eu comprei no site do Walmart, tá? Esse pacote aqui eu comprei no mês de janeiro, tá? Então, ela ainda tem um pacote fechado. E tava com promoção da Upigol, que eu já mostrei no vídeo de comprinhas no Walmart. Então, eu comprei seis pacotes. Só que eu troquei um pacote com a minha amiga, que ela queria usar. Porque aqui não vende essa fralda. Então, eu tô com três, quatro, cinco pacotes de Upigol. E troquei numa Pampers Total Comfort, tá? Eu tinha seis Upigol e agora eu tô com cinco. Tá? Então, eu ainda troquei com mais umas dez da Premium Care da Nova. Então, tem umas fraldas soltas aqui da Upigol. Gostei muito dessa fraldinha, tá? E ela ainda tem essa caixa fechada da Nova Pampers Premium Care com 48 unidades. Tá? Então, esse é o estoque de fralda da Eloísa, tá? Ó. Três Pampers Total Comfort, cinco Upigol. Uma Hug Supreme Care de meninas. E uma Pampers Premium Care. Tá? Então, gente. Esse é o vídeo de estoque de produtinhos da Eloísa, tá? Não são muita coisa. Quem gostou do vídeo, dá um joinha aqui pra ajudar nas notificações. Se inscreve aqui embaixo no canal pra ganhar as notificações. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!